TIRGEL, produtos congelados. Conhece o nosso polvo ou a nossa pescada chilena? TIRGEL, produtos congelados. Peixes, mariscos, bacalhau, bolinhos, rissóis e legumes congelados, entre outros. TIRGEL, mais de 30 anos de experiência. Preços especiais para revenda, restaurantes e lajes. TIRGEL, rua Professor Doutor António Carneiro Pacheco, em Santo Tirso. E a taça concelhia de futebol foi para a Mourinha, na segunda final consecutiva decidida por penaltis. Desta vez, a estrela não esteve do lado da União Desportiva de Samamed, que depois de três épocas a vencer a prova, viu a equipa do Mourinhense tomar-lhe o lugar. Elisário marcou o penalti da consagração, numa vitória inédita para a equipa da freguesia de São Tomé de Negrelos. Muita emoção, muita emoção. O que representa esta vitória para vocês? Para mim, que representa muito, que eu acompanho o clube desde a nascença, representa muito, muita emoção. Muita emoção mesmo, muita emoção mesmo. E é um grupo que merece. Lutou muito, muito unido. Um grupo que merece bastante. Acho que foi um jogo bem disputado. Não houve assim grandes oportunidades de golo, mas acho que foi um jogo bem disputado. O Samamed está cá. O Samamed nas cinco finais, nos dois anos, esteve nas cinco. No ano passado, representámos o Conselho ao mais alto nível. Fomos à final da Liga dos Campeões. Não tivemos o apoio, não tivemos aquilo que realmente é necessário no futebol concelhio existir, que é apoiar as coletividades. Está presente. Não se preocupar com os prémios, ou com as estatísticas, ou com os números, mas sim a preocupação de fazer com que o futebol concelhio cada vez seja mais vivo e mais popular pelo Conselho. Este ano, tivemos a infeliz sorte também ter alguns jogadores não tão bem. E depois, no minuto 90, tivemos três lances consecutivos, todos, todos, todos a penalizar-nos muito, muito que faz a diferença no resultado. Lamento, defendo e sou das pessoas que mais apoio o concelhio. Já treinei muitos clubes federados, já andei a muito lado. Defendo e acredito que o concelhio tem tudo, ainda para mais este ano, com campos sintéticos, campos que realmente traz valor. Atletas com muita mais qualidade. Fico a apenar pela organização e pelo interesse do mesmo. Fico com pena mesmo. Do resto, dá parabéns à Mourinha, ganharam, tão de parabéns, como nós quando ganhámos também estamos. O Caneco ganhou ainda mais significado para a equipa da Mourinha, depois de o treinador de Fernando Campos ter falhado o jogo por questões de saúde. O treinador principal foi para o hospital porque sentiu-se mal. Eu queria mandar as minhas condolências e dizer que esta vitória também é para ele. A festa da taça continua a atrair uma multidão e no feriado do 25 de Abril, o estádio Abel Alves de Figueiredo contou com uma moldura humana que inveja muitas equipas federadas. Esta é a primeira das finais, a primeira das grandes festas do Campeonato da Afaste. Sem dúvida que foi um jogo magnífico com a assistência que puderam ver, muita assistência, num campo que é para nós muito importante e um dia da família, o dia 25 de Abril, posso considerar que foi um dia da família, porque hoje vimos neste jogo pais, filhos, avós, netos, vimos toda a gente e acho que foi bem disputada. Estão de parabéns as duas equipas. Uma final é sempre um momento de grande emoção e este Campeonato de Conselhia de Futebol Amador, como outras organizações concelhias que se vão desenvolvendo ao longo do ano, umas têm mais emoção, outras têm menos. Por exemplo, neste momento estão a decorrer três finais no pavilhão municipal. Os miúdos, os pequeninos também e as crianças e os jovens no campo também vibram muito com a vitória e com a derrota. Faz parte da vida e faz parte do desporto. Aqui é sempre uma final muito concorrida. O Somamed é um já um habitué das finais do Campeonato de Futebol de Conselhia. O Mourinhense é a primeira vez e ganhou. É assim a vida. Enquanto o Mourinhense celebra o triunfo na taça, o Somamed também saboreia a conquista do campeonato, conseguida a três jornadas do fim da época. O Mourinhense é a primeira vez.